Eu me formei em 86, entrei no município em 92, estou há 20 anos no município já. E acredito que a saúde sempre foi muito ruim no Rio de Janeiro, mas conseguiu em algumas coisas ficar bem pior nesses últimos anos. A gente tinha, particularmente na minha área, eu fiz pediatria e depois cardiologia pediátrica, e na minha área a gente tinha postos de saúde com pediatras e com consultas marcadas para as crianças, elas já saíam da maternidade direcionadas para algum posto de saúde, tinham aquele pediatra que conhecia, que fazia consulta sempre, consultas preventivas. Isso foi acabado nessa gestão. Então as crianças nascem e são encaminhadas, algumas que têm acesso a clínicas de família, para serem atendidas por médicos de família, às vezes enfermeiros, não tem mais pediatra, e depois de um ano de idade elas não têm para onde ir. A clínica de família funciona com atendimento com médico de família, com médico generalista, e ele vai estar ali para atender todas as especialidades. Mas na verdade, o pensamento da pediatria é que você não pode colocar um médico de família para atender criança, porque isso é uma outra realidade. E essas crianças não vão ser tão bem atendidas. Então o que a gente acha na sociedade de pediatria, os pediatras de uma forma geral, é que nas clínicas de família você precisa ter pediatra atendendo criança. E a UPA é uma coisa que chama atenção, porque é lógico que todo mundo quer um lugar para ser atendido quando tem uma dor de cabeça, uma pressão alta, uma dor de barriga, mas a UPA estrangula, porque você chega ali atendido, medicado rapidamente, e se você tiver que ser transferido, os hospitais não têm como dar conta de tanto paciente, porque o número de leitos nunca foi aumentado. Então eu acho que a saúde, de uma forma geral, conseguiu piorar. A gente na pediatria tem muitos problemas nos pacientes por causa de falta de saneamento, são doenças simples, que se você for para um país desenvolvido, não existem. E aqui viram corriqueiras, então verminose, hepatite A, por quê? Porque falta saneamento. Então isso é uma coisa importante que tem toda relação com a saúde pública. Você chega na emergência do Sousa Guiá, na emergência do Miguel Couto, na emergência do Lourenço Jorge, e leva um susto. Porque é um número de pacientes enorme, a gente não tem para onde direcionar esses pacientes, e muitas vezes tem que resolver, escolher quem é que vai para o leito do CTI, quem é que vai ficar na emergência, isso é muito ruim para o médico. Agora, o que me espanta é que é para essas emergências que eles vão também, se eles baterem de carro, os familiares, porque se você é socorrido pela SAMU, qualquer pessoa que pode ser o diretor de uma empresa, pode ser a pessoa mais humilde da empresa, é para o Miguel Couto, é para o Sousa Guiá, é para o Lourenço Jorge que você vai. Então nem isso sensibiliza esses políticos para fazerem uma coisa boa, uma coisa decente para o atendimento, porque em alguns lugares chega a ser indecente a maneira como o paciente é tratado. Não só pela falta de recurso, mas pelas instalações. É muito ruim você chegar em um hospital doente e olhar tudo caindo aos pedaços. Eu vi uma entrevista grande do Eduardo Paes no jornal, dizendo que ele estranhava a reclamação dos médicos, porque na verdade o salário médio do médico estatutário da prefeitura é de 5 mil reais, e o médico das OS, que são as organizações sociais, era de 6 mil reais. E eu me espantei, porque eu tenho 20 anos da prefeitura, estou no último nível daqui, eu não melhoro de salário, vou me aposentar com esse salário, e ganho 2.700 reais. Então eu queria saber onde estão esses médicos que, para somar com o meu salário, tem que dar 10 mil para a média ser 5, e esses médicos não existem. Então na hora que eu li a matéria, me deu vontade de escrever para o Globo, mas achei que nem fosse sair. E aí saiu, e criança, esse movimento que é interessante, porque eu vejo até as pessoas na internet, perguntando assim, Não, mas é só isso? Ah, não, mas isso deve ser o salário base. Não, isso é o salário que sai na minha conta, isso é o meu salário líquido. Então é com isso que eu vou me aposentar daqui a alguns anos. Então foi isso que me motivou. Agora eu queria só falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu tenho a impressão que essa desmoralização da saúde pública no Rio, e em alguns lugares do Brasil, é uma coisa articulada. Porque se a saúde dá prejuízo, quem é um empresário bonzinho, que quer gerenciar um negócio que dê prejuízo. E eles estão entregando a saúde pública no Rio, para os empresários que são quem gerencia as organizações sociais. Então ninguém é contra a saúde privada, mas uma coisa é a saúde privada, outra coisa é a saúde pública. E a gente não pode misturar as duas coisas, porque saúde pública não é para dar lucro, não pode dar prejuízo, mas não é para dar lucro. E empresário que queira gerenciar alguma coisa que dê prejuízo, eu nunca vi. Então alguma coisa tem de esquisito. Eu apoio a candidatura do Marcelo Freixo a prefeito do Rio, assim como a grande maioria dos profissionais de saúde do Rio de Janeiro. E gostaria de dizer a todos que nós médicos, nós profissionais de saúde, vamos apoiar e ele ganhando, que eu quero que ganhe, a gente vai continuar pressionando e cobrando as melhorias na saúde pública que a gente tanto precisa no Rio. E aí E aí E aí E aí E aí